Quartzo Tech, tem um revestimento aqui pra você, olha, esse aqui, gente, é o Grafitec, eu acho muito bonito, viu, Cláudio? Ele é altamente decorativo, tá? É um revestimento novo, ele impermeabiliza a parede 100% lavável, tá ok? E olha, pra você colocar no seu apartamento, sim, na casa de praia, na sua casa, fica muito bonito. E é prático, de fácil colocação também. Então é o seguinte, tá reformando, construindo, tem uma parede aí, quer colocar um revestimento como esse? Olha como fica bonito, né? Grafitec, vamos mudar o visual, tá ok? De casa, vamos optar pelo Grafitec ou então pelo revestimento em quartzo. Em quartzo também, agora... Induzido pela Quartzo Tech. Tanto um quanto o outro, é só você chamar um orçamentista que eles vão ver direitinho. Esse aí, por exemplo, não dá grandes trabalhos pra colocar não. Exatamente, ele pode ser aplicado sobre a massa grossa, tá? Economizando com a massa fina, massa corrida, com a pintura, ele tem uma aplicação prática, a Quartzo Tech oferece cores exclusivas. Dá pra colocar na parte interna ou na parte externa também? Exatamente, um atendimento todo personalizado, tá ok? Sujou, lavou? Sujou, vamos lavar o revestimento. Dá pra colocar no quarto da criança, é antialérgico? Pode ser feito no quarto da criança, não tem problema, ele é antitérmico, ele energiza o ambiente, que é muito importante dizer também. E o preço dele é muito melhor do que você tá imaginando, sabe a quanto o metro pagado? Ele parte hoje de R$ 6,90, um metro quadrado, já pronto, R$ 6,90. Você facilita o pagamento? Eu faço esse R$ 6,90 em três vezes sem juros, ou se o cliente precisar de alguma coisa a mais, em 12 vezes com a entrada pra 60 dias. Maravilha, tem papel de paredes aí, olha, nacional, importado também, bastante variedade pra escolher. Olha o forro plástico, esse forro ele corrige imperfeições, tanto no forro como na parede, a aplicação dele é rápida e sem sujeira. Então você vai fazer o seguinte, vai chamar um orçamentista sem compromisso nenhum, todos com noção de decoração, tá? De segunda a sexta-feira até as 18 horas, no sábado até as 14 horas, aqui na rua Leucardio Assintra, 173 na Moca. Se você quiser vir até aqui pra ter uma melhor ideia de tudo que eles têm, ótimo. Se não, você liga e chama o orçamentista no telefone? No 66933636. 66933636. É Quartotec com você agora, hein? Aproveita.